Não, 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 te bate maluco, o império do som é só na manha Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí Hoje vai inventar com ela do trainha aí Hoje vai inventar com ela do bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí Hoje vai inventar com ela do trainha aí Se é império do som, a galera dança O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí 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 O bondi tá aí, hoje vai inventar com ela do trainha aí 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 Hoje vai inventar com ela do... Império do som O peso do reggae